Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está no ar mais um PBT BBB, nosso encontro de toda quinta-feira com o Eliminado da Semana no BBB. E hoje a gente recebe um cara que levou a sério demais o conceito de dar uma espiadinha. O espião do BBB 23, Christian! Christian, você está pronto para o seu momento de ex para ex? Pode entrar, ex do Christian! É brincadeira, cara. É porque você é ex-BBB e ela é ex-BBB. Eu também sou ex-BBB. Aí vocês vão conversar de ex para ex. Você achou que ia trazer uma ex sua lá do Sul? Dá muito trabalho. O negócio de TBT ainda, irmão? É, TBT, entendeu? Tudo para te deixar nervoso. Bom, seguinte, a gente vai ver algumas cenas do BBB. E aí a gente vai julgar que nós somos ex-BBBs. A gente julga como quem tem propriedade do assunto. E o Bruno fica aí. Estou aqui só perguntando. Então vamos para a primeira situação. O início de um sonho deu tudo errado. A primeira prova que o grupo Fundo do Mar ganha é uma volta de paredão. Sabia, não? É tudo para dar errado. E muitos amigos nessa época. Nossa, essa época. Parece até que é outra década. Ué, as coisas vão mudar. Um dia no Big Brother são 30 dias aqui normais. Exatamente, exatamente. Mas vendo assim que vocês fariam diferente, porque entra ano e sai ano, todo mundo no início, esse amor todo em Big Brother não muda. Eu fiquei quieto na primeira semana e fui cancelado por todo mundo já. E aí, quer fazer amizade com todo mundo também? É, como é que a gente vai agradar? Dá para agradar, né? Vamos para a próxima. Quando alguém me observa só no sapatinho. Então assim, gente, eu não quero jogar mais com o Cris. Só que nessa conjuntura eu não posso falar isso para ele. Ele tem que achar que eu estou jogando com ele, porque eu vou botar no c... dele assim que eu puder. Caraca, hein? Ele nem se abala. Vocês estão vendo alguma coisa de diferente que a gente já viu até agora? Vocês estão surpresos? Me impressiona que vocês estarem surpresos com essas coisas, né? Mas foi alguém que te surpreendeu? Assim, agora você vê e você acha óbvio, mas lá dentro... Você já imaginava? Já, a gente imaginava, tanto que eu votei nele realmente sabendo disso, né? Votei ali, botei a minha cara a tapa, onde deu o jogo da Discordia toda ali num domingo, que não é o dia, mas aconteceu. Falou. É, porque eu realmente vi que ele estava tramando contra mim, não aguentava mais. E, detalhe, eu não pedi um voto de confiança, eu dei um voto de confiança para o grupo, e foi isso que aconteceu no geral todo aí, que foi o meu erro, né? Então eu fui dar um voto de confiança para o grupo, sendo que eu sabia que eu ia votar no Fred de qualquer maneira, porque não dava mais. Ele falando essas coisas por trás de mim, provavelmente isso foi antes de a gente ter conversado, né? E aí, quando eu voto nele, olha só que coisa, né? Deu tudo errado. Complexo. Quando alguém me observa só no sapatinho. É só um café com leite para vocês. Volta na Amanda, Cris. Eu já falei, não? Sete a sete. E o desempato. Cara, essa cena rodou muito aqui, porque tem esse shipper, né? Que é o amapato. Doc Shoes. Doc Shoes, desculpa. Que é a da Amanda, o cara de sapato. Enfim, você sabia, você sentiu que estava rolando um clima ali entre eles? Não, né? Eu nunca, nunca. Não daria um tapão na coxa dela. Nunca. Aí era muita trairaxe. É. Na cara do cara. Mas, não, não, a gente não transparece isso, eu acho que dentro da casa não transparece. Eles têm um carinho muito grande e realmente um se preocupa muito com o outro. Mas, Tadeu, a Mandinha, Tadeu. É. Tem essa parada aí, mas realmente parece... Eles levam na amizade. Muita amizade, muita amizade mesmo. Ele quer proteger ela, ela quer proteger ele, assim... Mas vocês viram que a Marvel olhou para ele, para o cara de sapato, assim, tipo... Cara, o crush viajou, deu um tapa na coxa da tua namorada. Eu senti um clima, sim. Era a Marvel ou era a Paula? A Paula? Era a Paula, a Paula. Ah, foda-se. Abre a boca para falar merda. Xiii, cala a boca. Nossa senhora. Cris, deixa eu te falar uma coisa. A gente no BBB fica o tempo todo se questionando, né? Assim, ai, meu Deus do céu, o que será que o pessoal lá de fora está vendo, está achando? O que está acontecendo? A gente fica gritando na cabeça, né? Então, vamos dar uma olhada no que o pessoal comentou sobre você lá no Twitter. Vamos lá. Memes. A Bia Trigo mandou, estava indignada. Por que diabos o Cristianão solta que Gusquei participaram de toda a armação? Por que que tu não soltou? Faltou dar nome aos bois. Exatamente o que faltou. Eu joguei muito aleatório. Ah, o grupo todo sabia. Quem era que estava lá no grupo? Deveria ter soltado nomezinho por nomezinho, né? Era isso que o Brasil queria. E acho que ficaria mais claro até para as pessoas na casa, né? Acho que ficaria muito mais claro de todas as pessoas aí que estavam envolvidas nesse esquema e estavam apoiando, né? Existe esse clima de acharem que eles são um casal muito forte? Existe. Lá dentro da casa? Acharam que aqui fora eles são um casal forte? Acho que principalmente depois da primeira festa do líder, onde começou a aparecer as hashtags e os Twitter. Ah, o Gusquei descobrimos o nome. Ah, eles estão muito fortes lá fora. E acho que realmente isso pegou como... Gente, eles são um casal forte. Tanto que as pessoas... Eu falei, caramba, eu estou jogando junto com vocês, a gente está no mesmo patamar e tem gente que realmente coloca eles lá dentro como um outro patamar supremo, enfim. Então até quando saiu a história do general e soldado que a gente não entendeu muito bem, a gente achou que era isso. E eles seriam os generais ali e isso aconteceu. O discurso do Tadeu, né? É, realmente não foi isso. E o Mário Barbosa não aliviou. Olha aí. Se fazer de vítima pra cima de mim, Christian, me poupe. Você acha que em algum momento você se fez vítima? Nunca. Eu assumi o meu erro, também o primeiro jorilas de código. Eu sabia que eu ia ser apunhalado a tudo que dava. Então eu fiquei choramingando pelos cantos com as pessoas, enfim. Me isolei no meu canto, chorei no meu canto. Descobri o que eu tinha errado. Fui atrás. Sabia que eu ouvi muita coisa ali, muita baboseira. E tava preparado pra isso. Eu acho que em nenhum momento eu me vitimizei. Realmente eu falei, então tá, beleza. Eu vou jogar sozinho, que surgiu o brother, o sister e o Christian, né? Então surgiu isso aí. Realmente, cara, eu ia jogar sozinho e tava tudo certo. Eu não concordava com o jogo. Se quisessem acreditar em mim, acreditavam. Se quisesse, eu ia continuar o jogo. E faltou expor um pouquinho mais as pessoas. Mas de vítima, você tem uma coisa que eu não me fiz nesse BBB. Foi de vítima. Boa. Vamos para agora o comentário do Dangerous Boy, 16. Me julguem, mas o Christian tá subindo muito no meu pódio depois disso. Se tem caos, confusão, uma gritaria, é desse lado que eu tô. Você imaginou que a galera tava curtindo a treta? Eu fiz treta lá dentro? Não. Não. É que você foi o motivo, talvez, da treta. Vocês acham isso realmente que aconteceu? Não. Tô bem tranquilo. Tô bem tranquilo. Oi, bem tranquilo. Imagina. Teve algum participante que a casa inteira odiou-se numa noite, gente. Do nada, né? Do nada. A gente piscou. Por um voto. É. Um voto aberto. Caos. Foi coisa da produção, hein? Vamos botar o voto aberto pra ver se ele realmente vai votar e vai entregar o que ele tá prometendo. E votou. E votou. Cris, o TBT BBB tá acabando, mas ainda tem muitas emoções esperando nesse pós-paredão. Exatamente. Boa sorte. Boa vida agora pra você pós-Big Brother, que é difícil voltar e se reconectar, mas espero que dê tudo certo. Vocês aí que estão assistindo o nosso TBT BBB, não esquece de se inscrever aqui no canal Amor Multishow pra ver todos os episódios do nosso programa, hein? É isso. E toda quarta a gente bate um papo com o Eliminado da Semana no BBB, a eliminação no Multishow. E às quintas tem TBT BBB fresquinho aqui no YouTube. Um beijo, galera. No YouTube. E até a próxima. No YouTube. Olha ali do tesão bonito e gostosão. Gente, para, ele vai tirar a roupa, hein? Tira, 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 tira. Isso. Tchau. Valeu.